Tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais um vídeo para o nosso canal. E o vídeo de hoje é o passo a passo completo e eu vou fazer com vocês esse miolinho luxo, rápido, econômico, maravilhoso. E olha o resultado desse laço. Ele está em uma base. Então, o vídeo hoje está completíssimo. Dá para trabalhar duas cores. Dá para trabalhar uma estampada e uma lisa. Você pode colocar a estampada por dentro ou por fora. No vídeo eu faço esse aqui com vocês. Espero muito que vocês gostem. Deixando muito like aqui no vídeo da gente. Seguindo a gente lá no nosso Instagram. Compartilhando este vídeo com mais pessoas. É um papo fácil. Você vai gastar um metro de fita para fazer o laço de cima. Considera um laço econômico. Resultado maravilhoso. Tá? Não esquecendo de se inscrever. Tem que inscrever-se aí embaixo. O sininho ativado que eu vou trazer muitas novidades para vocês. Tá bom? Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. E todo o trabalho das tuas mãos. Vem comigo. Trabalhar com a fita número 9. Materiais do Armarinho de Dona Maria. Tá, meninas? Essas fitas. Fita da Sanding. Lá no Armarinho de Dona Maria. Nas suas compras. Você usando o cupom. Lá no site. Tá, meninas? Vou deixar o link na descrição. Você usa o cupom TAT10. Tudo maiúsculo juntinho. Vou deixar aqui na descrição. E o link do site. Façam suas compras. Você tem desconto nas compras. Tá bom? E as compras acima de R$400. O frete ainda sai grátis. Então, você compra R$400 ou mais. Frete grátis. Ainda tem um desconto nas suas compras aí. Tá? Vamos que vamos. O laço de cima, gente. Quatro vezes. Fita de número 9. Eu tenho 25. Trembolou aqui. Eu tenho 25 centímetros, tá? Quatro vezes. Então, você vai gastar um metro pro laço de cima. Nós vamos fazer o miolo também, certo? E agora é a base. Esse catavento com uma ponta. No catavento, eu tenho 42 centímetros. Aí, você coloca mais uma ponta de 10. Caso queira, coloque duas, três, como você quiser. 10 centímetros. A gente reserva. E nós vamos fazer... Gente, o laço é fácil. Só presta atenção nas dobras. Tá bom? Bora lá. A gente vai achar... Nós iremos achar o meio. Acho o meio das duas. Pronto. Achei o meio das duas. Eu vou destacar a parte azul, tá? Aí, você vai fazer isso aqui. Aquela casinha. Deixa as pontinhas bem certas. Bem certinha aqui. Eu vou tirar o alfinete. E vou segurar aqui. A mesma coisa eu vou fazer com a outra, tá? Vou marcar o meio. A parte que eu quero que destaque vai ficar pra baixo, tá, gente? Que nem eu tô fazendo aqui. A minha tá embaixo. Aqui eu quero que destaque, que fique mais visível. A que se destaca vai ficar aqui, tá? E a lisinha vai ficar por dentro. A rosinha. Aí, você vai fazer isso. Arruma as duas pontas aqui embaixo. Deixa tudo ok. Vou colocar um bico de palco. Aqui, você vira. Nós vamos trabalhar esse lado aqui, tá certo? Confere aí, tá tudo certo. Você faz isso. E joga pra lá. Aí, essa ponta vem pro bico aqui. Pra metade aqui da pontinha. Segurei. Aí, você vira o lado de cá também. Assim. Deixa eu organizar aqui a fita. Você faz isso. E joga pra trás. Aí, a ponta vai sair aqui em cima. Aí, eu vou prender todo mundo aqui. Deixa eu virar a parte de trás. Tem que ficar um do ladinho da outra, tá vendo? A gente vai fazer de novo. Feito isso, gente. Vocês deixam nessa posição. Eu tô segurando bem aqui. Essa ponta a gente vai dobrar. Vai formar um biquinho aqui. Se você quiser dobrar ela bem pra dentro, pra ficar bem paralelo, pode. Se você quiser, eu deixo a minha um pouquinho assim pra fora. Pra ter esse detalhezinho aqui aparente. Então, essa parte aqui, cada um dobra como quiser. Ou mais ou menos. A mesma coisa ao lado de cá. Sendo que o biquinho é importante ficar aqui. Pronto. Aí, eu deixo a rosa de baixo, tá vendo? Maior que azul. Maior um pouco. Aí, eu tenho isso aqui. O que é que nós vamos fazer aqui, gente? Deixa eu só botar o bico de pato aqui. E aqui, só pra vocês verem. Essa pontinha aqui, ó. A gente cola. Dá uma pontinha de cola quente. E uma pontinha. Mesmo que você for colocar a base, é bom você fazer isso. Feito isso, meninas. A gente vai cortar um centímetro aqui. Eu tenho a maquininha ali, mas eu nem vou ligar. Por quê? Tati, eu não tenho máquina. Como que eu vou fazer? Assim, meu amor. Deixa eu só organizar ela aqui. Como que eu vou fazer, Tati Lima? Imbora, meu povo. Deixa eu só organizar. Aí, vocês medem aqui, ó. Um centímetro. Tá vendo? Aí, vem com a tesoura. Corta esse um centímetro. Quase que não corta. Sela. E costura. Mas, não vai costurar pra franzir, não. Só pra prender, ó. Eu peguei na fitinha rosa. Aqui, você dá quantos pontinhos você quiser. Quase na beiradinha. Porque, na hora que passar a fitinha, tem que cobrir a fita do acabamento. E aí, gente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Só vou costurar pra segurar, que é pra isso aqui, não desmanchar. Porque nós vamos colar uma na outra. Trem aqui, eu não puxei. Bora lá. Deixa esse trem assim mesmo. Essa ponta. Você vai fazer isso. Só é uma costura pra não... Não desmanchar. Deixa eu cortar. Gente, tente deixar isso aqui mais certinho. Porque o meu não ficou tão certinho, não. Isso aqui bem retinho. Pronto. Deixa eu tirar tudo. Tá aqui, meia e aberta. Aí, você vai virar. Tá vendo? Tem esses dois espaços aqui, ó. Você vai pegar essa daqui, ó. Vai fazer isso aqui. Aí, eu vou colocar colinha aqui. Tá vendo, Brasil? Eu vou colocar o dedo aqui dentro, ó. Você vem aqui, ó. Coloquei o dedo, segura aí. O defeito só é esse. Mas, não tem, bem rápido. E aí, ele fica essa fofurinha aqui. Aqui, você arruma, ó. Aumenta, diminui. Como você quiser fazer aqui. Vamos fazer de novo? Pode fazer com a fita estampada. Tá vendo? E aí, bora lá. Dobrei. Subi. A ponta vem aqui. É que eu posso fazer mais rápido um pouquinho, né? A mesma coisa ao lado de cá. Faz isso e sobe. A pontinha veio aqui pro lado da outra. Deixa eu segurar o lado de cá. E aqui, a gente já vai dobrar. Tá vendo? Dobrei. Deixei a rosa maior que a azul. E aqui também. Pronto. Bico de pato. E aí... Deixa eu virar, Brasil. Tá vendo? Vamos colar a pontinha. O meu tá aqui com o bico de pato, mas não tem problema não. Taco aqui. Deixa eu descer um pouquinho, né? Eu tenho que bater aqui no suporte. Tem jeito não. Colou. Ponto. Deixa todo mundo juntinho aqui, ó. E vamos medir, marcar um centímetro. Tesoura pra dentro. Quem tem a maquininha de selar, já sai pronto, né? Eu tô fazendo com isso aqui pra vocês não engolir meu fígado. Querer comer meu figo vivo. Sela bem. E aí ainda eu vou costurar pra ter mais certeza, né? E aqui é o mesmo processo. A gente só vai... É... Firmar ele aqui pra não descolar. Na máquina de selar, não precisa costurar. Porque a bicha já fica... Não puxe não, tá, gente? Pra franzir, não. Na máquina ela já fica... Coladinha, né? Pronto. Faz isso aí. Costurou. Ela fica aberta, larga, né? Aí tem que colar, tá, gente? Fazer aquele mesmo processo aqui. Eu boto um pouquinho. Vou botar aqui em cima. Aí eu venho com a outra banda aqui, ó. Ó, vocês observam que eu colo a parte de cá. Não é essa cá de cima não, tá, gente? Olha que eu coloco o dedo aqui e fecho elas duas aqui. E aí eu vou unir com cola quente, certo? E aí eu volto com vocês. Pra gente fazer a base, ainda vou fazer o miolinho dele aqui com vocês. Ó, meninas. Colou aqui, ó. Pra vocês verem que eu usei realmente cola quente, tá vendo? Não tem dificuldade a unir, esperar um pouquinho. Organiza. A base é a mesma de sempre. Mão direita, passei por trás. Joguei pra cima. Agora aqui a gente só vai organizar. O tanto que deixar aqui, tem que deixar na ponta de cá, meninas. E aí eu vou colocar meu laço em cima. Eu vou fazer essa base um pouco mais rápida. Vocês estão careca de fazer essa base comigo. Entendeu? Prendi aqui. Acho o meio. Fazer mais rápido que a gente tem o miolinho. Aí, tá vendo a marcação? Eu vou colocar ele aqui. Tem uma engrenagenzinha aqui em cima. Ou três pontinhos, não sei. Aí você vai em velocidade. Lá aumenta ou diminui a velocidade do vídeo. Se estiver achando rápido, sempre acontece de eu diminuir pra aprender a dobra direito, tá bom? Ó, na marcação. Dois, três, quatro. Fazer uns pontinhos mais largos. Seis. Pronto. Você puxa. Esse aqui é mais rápido mesmo, tá? Porque esse aqui não tem segredo, não. Qualquer coisa vai na velocidade. Arremata. A gente vai fazer logo o acabamento, tá? Como sempre. Posiciona aqui, ó. As pontas. Cada um faz aí do seu gosto. Como que vai cortar. Vou colocar o bico de pato aqui atrás. Fazer o acabamento com a fita número dois. Depois que a gente fecha, faz o acabamento. Que a gente faz o bordado, tá? Então, vou fazer aquele acabamento de sempre, viu? Então, gente, aqui eu vou dar duas voltas, tá? Ele fica meio larguinho. E vou finalizar aqui embaixo. E eu volto pra gente fazer o bordado. Então, gente, finalizei o laço aqui, certo? Eu tenho pérola número quatro. Pode usar três, vai ficar menorzinha. Pode usar cinco, vai ficar maior. Eu gosto da quatro. E meu pontinho de luz também tem quatro milímetros. Eu vou usar só um pontinho de luz. A linha eu vou usar de nylon plastificada, que eu tenho essa. E pode usar de nylon de pesca, linha invisível. Aquela que você gosta de usar pra bordar, tá? É depois que o acabamento tá pronto mesmo que a gente borda. Então, eu vou começar mais ou menos daqui. Que eu quero que ela pegue aqui até o outro ladinho. Então, eu vou passar por dentro. Quase na borda. Tá vendo onde eu coloco a agulha? Pronto. Você colocou a agulha aqui. E vai colocar as pérolas. Eu vou ver quantas minhas vai pegar. Gente, a minha pegou treze pérolas número quatro. E comecei aqui. Aí, vem reto. Aí, onde finaliza a pérola... Aqui dá até pra... Deixa eu ver aqui. Aperta bem. Pronto. Aonde finaliza a pérola, você vai colocar a agulha. Deixa eu colocar assim pra vocês visualizarem melhor. Então, terminei a pérola aqui, ó. Aí, eu vou colocar a agulha onde finalizou. E eu vou sair aqui. Aqui já é a minha segunda carreira onde vai sair a agulha. Tá vendo? Porque a gente ainda vai ter a terceira cá. Tem que deixar o espaço pra três. Pronto. Puxei aqui, ó. Pode puxar bem. Com cautela, lógico. Que aqui é pra ficar bem esticadinha. Bem firme. Pronto. Ficou firme. Olha aqui, ó. Firme. E você vai colocar seis pérola. Agora, quem vai colocar pontinho de luz? Eu coloquei seis pérolas. E vou colocar meu pontinho de luz. Aí, você vai ver. Se não for colocar o pontinho de luz, preenche todo aí com pérola, tá? Aí, coloquei o pontinho de luz. Aí, eu vou completar até aqui com pérola. Bora lá. Pronto, gente. Completei com pérola. Aí, eu vou fazer o mesmo processo. Onde terminou aqui, ó. Eu coloco a pérola no meio. Eu coloco a agulha. Ó. Eu coloco a agulha pra sair do outro ladinho. Onde a gente vai começar a outra carreira. Entendeu? Não tem erro. Aí, você puxa bem. Essa é a segunda. Tá vendo? Organiza as pérolas. Puxa ela. Agora, eu vou preencher toda com pérola. E vir pra gente fazer o arremate. Pronto, gente. Ó. Completei. Completei. E aí, já sai aqui. Ó. Onde tá saindo a minha agulha, tá vendo? Dá pra perceber? Pronto. A agulha vai sair pro lado. A agulha saiu aqui do lado. Antes de você arrematar, você organiza aqui, ó. Puxa bem pra ficar tudo firme. Olha. E aqui, gente, ó. Observe o que eu vou fazer aqui com o laço. Lá dentro, tá vendo? Que esse ponto tem que ficar escondido. Ó. Lá dentro. Debaixo da... Aqui tem cola quente. Aqui tá meio duro. Lá debaixo. Eu vou dar um ponto. Presta atenção. Vou dar um ponto. Puxei. E vou devolver essa agulha pra lá. Pro outro lado. Que eu vou puxar o ponto pra lá. Pra não ficar aparecendo. Aí, passei a agulha. Puxei bem. Aqui eu vou cortar a linha um pouco maior. Tá? E eu vou dar uns três nozinhos aqui. Certo? Aquele nozinho normal. Você vem até no final. Até onde você conseguir dar o nozinho. Pronto. Dei os nozinhos. Aí eu venho bem no finalzinho da linha e corto. Não vai ficar aparecendo. É porque aqui ainda eu preciso colocar a etiqueta. Não vê a costura nem nada. E é isso. Espero que vocês gostem da dica de hoje. Olha como o miolo fica. Ele é bem rápido pra fazer. É econômico. E fica maravilhoso. Beijo, Brasil!